Olha só gente, vamos ficar em pé rapidinho? Vamos lá? Olha só, você vai olhar para a pessoa que está do lado de você. E ao som da música, nós vamos tentar transmitir tudo o que a gente tem de bom para essa pessoa. E tentar acompanhar com a introdução da música, que lembra muito o som do rock rock. Certo? Podemos? Então coloca a música lá, querido. Estão escutando? Ok, vamos olhar para a pessoa que está do lado. Bora sentir a música. Bora lá, sentindo a música. Olha só a pessoa que está do seu lado. Olha só a pessoa que está do seu lado. Olha só a pessoa que está do seu lado. Mostra esse olhar doce, carinhoso, instigante, provocante. Olha o tom do rock rock. Melhor legal. Desculpa. Depois você vem... Melhor velho. Melhor ele. Sente a música. Olha o vento. Tudo rock rock na música. O que é isso? Inspira! É a corça do olhar! Onde a brasa mora e devora o brilho, como a chuva molha, o que se escondeu no seu olhar? Olha aí, um olhar gostoso! Rio Grande do Norte, tá magoado comigo! Dizem que na hora da delegação eu não falei nada de Rio Grande do Norte, me perdoe! Para me redimir, viva a Câmara Cascudo de Rio Grande do Norte! Palmas para o Rio Grande do Norte! Eu não lembro, perdoe que eu não falei! Então, o meu olhar para o Rio Grande do Norte... Muito obrigada! Bons olhares para todos vocês, tá? Que vocês tenham sentido algo muito gostoso, com muita energia! E agora nós vamos continuar, Vivian? Então, agora a professora Cranza vai ter uma palavra para a gente! Gente, todos acomodados? Nós tivemos que mexer agora na saída... Todos estão me ouvindo? Respira! Isso! Pronto? Vocês estão com saudade de alguém pedir demanda para vocês? Estão com saudade de algum papel para assinar? Não? Então, vamos lá! Agora, na hora do coffee, do coffee break, a gente liberou a saída, porque muita gente, a gente queria que vocês cumprissem o horário e tal. De agora até o final, nós não podemos fazer mais o que nós fizemos, porque, assim como vocês, a Undime presta conta ao TCU. E na prestação de contas do TCU, inclui a relação de participantes e a frequência dos participantes. Então, não é só uma questão de certificado. Então, a gente precisa disso. Então, eu vou pedir para vocês... O Paim já está aqui, o Romeu já está aqui. A gente vai cumprir o horário, porque depois todo mundo, cada um vai para o seu hotel, quem está aqui, quem está nos outros lugares, para jantar. Está bom? Então, eu posso contar com a colaboração de vocês na hora da saída? A gente pode ir indo por etapas, o pessoal que está aqui mais na frente espera um pouco, mas, assim, que bom que somos muitos. Mas, para tudo dar certo, a gente precisa trabalhar como um relógio. Está bom? Muito obrigada. Gente, agora nós vamos dar umas orientações sobre os crachás. Então, por favor, todos peguem os seus crachás. São umas informações básicas, porém necessárias. Então... Então... Música Ok, gente, olha só. Então, do lado esquerdo tem a identificação de vocês, né? O nome e a origem, o lugar de onde vocês são. Onde está escrito oficinas, categoria dos participantes? Oficinas, no dia 28, você vai para o espaço 1 e para o espaço 5. No dia 29, você vai para o espaço 2 e para o espaço 3. Esses espaços estarão identificados, então vai ser muito fácil localizar. Ali tem a programação e os dias da oficina. Os números correspondem ao nome das oficinas de vocês. Então, não tem dúvida, né? Dá para se encontrar e se localizar direitinho. Então, é só observar as informações do crachá. Certo? Ok, é a primeira palestra. Iniciaremos a nossa segunda palestra da noite. Para tanto, convidamos para coordená-la o secretário de Finanças da Undime, professor Luiz Walter de Lima, dirigente municipal de educação de Camassari, na Bahia. O Luiz Walter, por favor. Ok, e para proferir a palestra, temos a participação. E convidamos o professor Romeu Caputo, presidente do FNDE, para proferir a palestra com o tema A execução das políticas educacionais de apoio à gestão municipal. Professor Luiz Walter, por favor. Boa noite a todos. Saudar aqui também ao nosso palestrante Romeu, é um prazer tê-lo conosco. O meu Caputo trabalhou na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, de 1998 a 2007, nas áreas de Planejamento e Gestão Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Educação, tendo ocupado os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Gerente de Planejamento e Gestão Administrativa e Financeira. No Ministério da Educação, desde 2007, atua até 2011 na Secretaria de Educação Básica, como Coordenador-Geral de Planejamento e Gestão e como Diretor de Articulação com os Sistemas de Ensino. Em 2012, foi nomeado Diretor de Programas da Secretaria Executiva do MEC, participou de diversos conselhos e grupos de trabalho do MEC, responsáveis pelas políticas nacionais para a educação básica. De janeiro de 2013 a fevereiro de 2014, desempenhou o cargo de Secretário de Educação Básica do MEC. Neste ano, assumi a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE. Para abordagem do tema, uma hora para as exposições. Boa sorte, bom trabalho. Romeu já é um parceiro longo da Undime e tem mais uma hora para prolongar estes grandes serviços prestados à política brasileira e à educação brasileira. Obrigado, Luiz Walter. Boa noite a todos, a todas. Boa noite especial a minha amiga, a presidenta da Undime, a Cleusa, a ex-presidenta Maria do Pilar, ex-secretária, minha ex-chefe por mais de uma década, secretário de Estado, secretário municipal de Educação aqui de Florianópolis. Boa noite a todos vocês. Eu primeiro queria pedir licença para me apresentar. Nem todos me conhecem. Eu trabalho com educação desde quando eu me formei. A minha formação é administração, mas a minha vida profissional inteira foi trabalhando com educação. E nos primeiros anos, os primeiros dez anos de vida, exclusivamente com educação municipal. Eu trabalhei por muitos anos na prefeitura de Belo Horizonte e me tornei, pelo menos assim eu acreditava, um assessor informal da Undime, especialmente no período de formulação do Fundeb, nas lutas históricas do movimento das fraldas quintadas, etc. Eu tive esse prazer de acompanhar essas discussões, esses debates e tenho agora um prazer, um orgulho muito grande de desempenhar esse papel, essa missão que é presidir o FNDE, que não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa, difícil. Muitas vezes nos coloca em situações não sempre das mais agradáveis, porque falar, falar sim, agradar é sempre muito mais fácil do que muitas vezes ter que dizer não, prefeito, não, secretário, infelizmente não é possível, infelizmente o FNDE não pode fazer, mas é de forma absolutamente solidária, parceira, que eu tento desempenhar esse papel. Então, para mim é muito claro esse desafio, esse desafio que eu diria que foi sendo constituído historicamente. é uma, como sempre, obediente, a Cleusa sugeriu para que todos me vissem que eu falasse em pé, mas vamos lá. Ah, tem um ponto ali, perdão. Bom, essa missão institucional do FNDE, ela é uma missão que foi sendo constituída, historicamente, com um papel muito importante da Undime. A Undime, especialmente por representar um conjunto muito grande de atores educacionais, que são os municípios, diferente do CONCEDE, que representa um número menor, o que, de certa forma, torna a relação com os órgãos governamentais, seja o FNDE, seja o MEC, mais fácil, porque em uma única plenária você consegue discutir com 27. No caso dos 5.500 municípios, é difícil fazer até uma plenária para debater a todos, e esse papel da Undime é simplesmente fundamental para que esse diálogo seja permanente, para que esse diálogo seja profícuo. Então, é nesse espírito que eu me coloco aqui, é com esse objetivo que eu quero falar do FNDE e trazer algumas questões que, para nós do FNDE, são importantes, e vocês são os executores. Bom, o papel do FNDE, legalmente, é o papel de prestar apoio técnico e financeiro aos entes federados, sejam os municípios, sejam os estados, o FNDE, todo o orçamento dele é executado ou destinando recursos a estados e municípios, ou comprando bens e serviços para estados e municípios. Exceto o salário nosso, dos técnicos do FNDE, 100% do orçamento do FNDE é destinado a estados e municípios. Então, o FNDE, ele não tem rede própria, o FNDE não possui escola própria, o FNDE é um ente para viabilizar, é um ente para apoiar os estados e os municípios, para que eles, estes sim, tanto as escolas municipais quanto as escolas estaduais, possam desempenhar o seu papel constitucional, que é o papel de oferecer a educação para todos os municípios. E como é que o FNDE foi se constituindo historicamente? Isso é muito importante. O FNDE já foi um órgão de poucos recursos, um órgão de poucas ações e muitas delas focadas. Quem voltar há 10, 15 anos vai lembrar disso. O FNDE, ele tinha um papel quase exclusivamente no financiamento do ensino fundamental, e mesmo assim com poucas ações. E mesmo dentro do ensino fundamental, o FNDE tinha alguns programas muito focados, seja o Fundo Escola, seja o Projeto Alvorada, seja o Projeto Nordeste, etc. Eram programas direcionados para determinados, digamos, nichos ou focos não direcionados para toda a educação básica, nem para todos os estados e municípios do Brasil. E isso foi sendo mudado, historicamente mudado, inclusive, fruto de pressão, fruto de apoio e negociação, que envolveu, em grande medida, aqui a Undime. Para o seu desempenho, da sua missão institucional de apoiar, técnica e financeiramente, os estados, e aqui especificamente os municípios, é que o FNDE foi se constituindo, e dentro do FNDE nós temos linhas muito claras de atuação. Nós temos linhas de atuação que são, a obrigação do FNDE é fazer cumprir comandos constitucionais. Nesses comandos constitucionais se inserem os dois grandes programas, duas grandes ações de financiamento da educação básica brasileira, que é o FUNDEB e que é o Salário e Educação. Essas duas ações são, todas elas, amarradas constitucionalmente. Então, nem o presidente do FNDE, nem o secretário de Educação Básica, e nem o ministro, tem poder para definir de como é que o FUNDEB vai funcionar, ou se um município vai receber mais esse ano, menos ano que vem, etc. Isso é um comando constitucional que determina como esses recursos são distribuídos entre os entes. No caso do FUNDEB, todos nós conhecemos, é uma luta histórica para que ele abarcasse toda a educação básica e assim ele foi se constituindo. O FNDE faz os repasses do FUNDEB e do Salário e Educação, cumprindo estritamente o que determina a Constituição. A gente publica portarias anuais que determinam os pesos, as variações, os parâmetros operacionais, tanto do FUNDEB quanto do Salário e Educação, e ao longo do ano o FNDEB vai cumprindo isso com repasses aos estados e municípios para fazer frente a essa demanda constitucional. Bom, além das transferências constitucionais determinadas de forma absolutamente fechada, digamos assim, pela Constituição, nós temos as transferências legais, que são todas elas operacionalizadas pelo fundo. São elas todas de conhecimento dos secretários, mas vou repetir. O PNAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que é um programa que nasce recentemente, vale lembrar que é também fruto de uma articulação de concede, de um DIME, e foi sendo constituído historicamente. No passado o FNDEB já teve, não tinha ação para apoiar os estados e municípios, era zero repasse, e esse repasse foi sendo constituído e foi sendo aprimorado legalmente. Eu lembro que a São DIME aqui já teve debates de se colocar em lei qual era a obrigação do transporte dos alunos estaduais e dos alunos municipais, porque isso era um tema polêmico, e isso foi depois trazido a uma lei federal, e a lei federal que regula o Programa Nacional do Transporte Escolar. O Programa Nacional da Alimentação Escolar, IDEM, é uma transferência legal, que o FNDEB operacionaliza, com os parâmetros que já são conhecidos, com uma mudança no ano de 2012, contemplando de forma prioritária o atendimento à educação infantil. Vale dizer que até 2003 o atendimento à educação infantil em creche era zero, o atendimento na pré-escola era metade do ensino fundamental, os valores que temos seguramente ainda são muito aquém dos nossos desejos de estados e municípios, das necessidades, mas é um programa que sistematicamente o governo federal tem buscado ampliar e trazendo novas fontes para o seu financiamento. O PDDE, que é um programa absolutamente simbólico no nosso país, porque ele começa, e eu também na Undime participei de uma época que havia uma discussão se o PDDE deveria ou não deveria continuar, se o PDDE era um programa que promovia a democratização da gestão, ou se não, se era um programa que promovia a desresponsabilização do Estado com a educação, esse era um debate presente em vários fóruns, e eu acho que isso hoje está absolutamente superado, e está claro o papel estratégico do PDDE no financiamento complementar, obviamente, ele não é para substituir o financiamento da política pública brasileira no âmbito da educação, mas ele é para complementar e garantir e dar uma certa autonomia às escolas públicas, para que essas escolas possam ter recursos para a sua gestão cotidiana e também para inovações na sua política. O PDDE vem de um programa de 300 milhões de reais, e esse ano a gente deve fechar em 2,5, 3 bilhões de reais de repasses para estados e municípios, com uma inovação agora muito grande que a SEB promoveu e tem promovido, que é a integração de todas as ações do PDDE no PDDE Interativo. Eram absolutamente recorrentes as queixas injustas, as queixas de estados e municípios, de que a diretora de escola, de que o presidente da Caixa Escolar, ou da Associação de Pais e Mestres, já não conseguia mais cuidar da sua vida administrativa, porque tinha 5, 6, 8, 10 contas para gerir, de mais educação, de PDDE Escola, de PDDE Regular, de PDDE Acessibilidade, de PDDE Campo, etc., etc. Mas todas essas políticas, essas ações do PDDE, eu lembro, são frutos, muitas delas, de lutas, de lutas historicamente e muitas dessas lutas que nasceram aqui na Undime. As escolas do campo não tinham tratamento, não tinham nem caixa escolar, isso foi sendo ampliado. A educação infantil não podia ter recurso PDDE, isso foi ampliado. O ensino médio não tinha recurso PDDE, isso foi ampliado, etc. O PDDE hoje é um grande programa, uma grande conquista nossa, e seguramente um desafio de gestão que nós estamos encarando, especialmente capitaneado pela SEB, que é o PDDE Interativo. O PDDE Interativo, a proposta, quando ele estiver plenamente em utilização pelas escolas, é que a escola tenha um planejamento único e que esse planejamento starte vários repasses em contas, poucas contas, para que isso facilite a vida, facilite a gestão do diretor de escola, da diretora de escola na sua gestão. Também os programas do livro são todos eles operacionalizados pelo FNDE, o PNLD, o PNBE, programas históricos que o FNDE foi e tem feito mudanças e inovações, ouvindo muito este colegiado. As últimas duas modificações nasceram aqui da Undime, a primeira delas foi da gestão da reserva técnica, que nós passamos a fazer essa gestão diretamente nos Correios, porque havia uma demanda por parte dos municípios de que essa gestão não funcionava, não era efetiva e de que não tinha na reserva técnica o livro que a escola muitas vezes tinha solicitado. E esse ano nós fizemos uma opção de fazer uma reserva técnica obedecendo absolutamente os livros que foram selecionados. Até então a reserva técnica só tinha os três principais títulos demandados pelas escolas naquele estado. Hoje todos os títulos demandados no estado compõem também a reserva técnica do Programa Nacional do Livro Didático. Bom, no âmbito das ações de transferência voluntária, que são estas ações gerenciadas pelo FNDE e aí aqui é que nós temos um desafio grande a enfrentar, que é a promoção da melhoria, não só da infraestrutura, a melhoria das condições de oferta do serviço educacional. Em 2007, aqueles que estão há mais tempo na educação sabem disso, até 2007 o funcionamento para pleitear recursos federais era na base de apresentação de projetos dos famosos PTAs. Então o município que tivesse melhores técnicos ou que tivesse projetos copiados de outros municípios apresentavam esses PTAs e o FNDE ia analisando esses PTAs e aprovava tudo em papel, tudo de forma muito individualizada, sem um planejamento da realidade de cada município. Isso foi sendo constituído num grupo que a Undime participou, o Concede participou, para desenvolver uma metodologia única que permitisse ao FNDE e ao MEC enxergar cada município na sua realidade e é por meio do planejamento no PAR que a gente tem as ações que a gente chama de ações de assistência financeira voluntária do FNDE. Por que é importante esse planejamento e por que isso é uma conquista nossa que a gente deve garantir a sua melhoria? Porque, a princípio, pode parecer que o FNDE financia apenas infraestrutura, apenas equipamento e isso não tem uma garantia na melhoria do custeio. Ora, o que acontece é que nós sabemos que o investimento em infraestrutura, muitas vezes, se não na maioria, ele indiretamente ou diretamente vai garantir, vai diminuir o custeio do município. Eu dou sempre o exemplo dos ônibus do caminho da escola. Se o FNDE tivesse optado, se o MEC tivesse optado por aportar mais recursos no PNAT, seguramente muitos seriam os prefeitos que estariam satisfeitos, muitos seriam os municípios que estariam satisfeitos. Ocorre que o PNAT, por si só, ele não garante nem a melhoria da oferta do serviço de transporte escolar e nem reduz o custeio, porque nós sabemos a complexidade que é contratar e a complexidade que é relacionar com o meio empresarial brasileiro. Então, quando você gera um veículo próprio previamente avaliado pelo Inmetro, você afeta o custeio, porque esse veículo é muito mais barato a manutenção dele do que um veículo de 20, 30 anos que gasta um, dois, aliás, um litro de gasolina para dois, três quilômetros. E custos de locação, que eu já ouvi de secretários e prefeitos, na ordem de 10, 12 mil reais mês. Ora, nós precisamos melhorar o custeio, mas precisamos melhorar a qualidade do atendimento. E isso se faz também e fundamentalmente com investimento, investimento correto. A construção de escolas rurais é outra dessas ações que, a princípio, se destinam, ou parece que o FNDE e o MEC investem apenas em infraestrutura, mas ela busca organizar a rede municipal para que a rede municipal possa reduzir o seu custeio. seja porque eu recebo todo dia lá a prefeito que tem três, quatro escolas alugadas, que essas escolas vão ser atendidas numa única, na área urbana. Isso é muito comum, especialmente em creches. São quatro, cinco, seis imóveis alugados para atendimento de creche para a escola. Quando você tem um só, você reduz o custeio. Ou no campo, quando você tem um custo de transporte para o meio urbano muito alto, você constrói uma escola no campo, ou você reduz o custeio. Então, o UPAR, o FNDE, tem optado por fazer maiores investimentos de capital, mas é porque esse investimento de capital está intimamente relacionado a, um, desoneração do município. Nós sabemos as dificuldades dos municípios para pagar folha, para pagar piso, para pagar o custeio, que não é fácil. Quando o FNDE passa a assumir parte desse investimento, o indiretamente que o FNDE está fazendo é liberando recursos municipais para que esses recursos possam ser bem alocados em outras ações. Isso é especialmente objetivo nas ações, por exemplo, do mobiliário escolar. É uma ação que o FNDE não fazia. Quando o FNDE passa a fazer, tem um ganho de escala fenomenal. Esse ganho de escala, ele não fica com o FNDE. Esse ganho de escala fica com todos os municípios. Por quê? Porque cada município individualmente tinha que investir o seu recurso. Quando o FNDE faz essa compra centralizada, além de você garantir melhores preços, melhores condições, você desonera o município desse investimento. Bom, tudo isso só é possível fazer se nós tivermos clareza que para atingir os 5.500 municípios, nós precisamos fazer uso absoluto das novas ferramentas de TI. Tanto o censo escolar, que seguramente foi abordado aqui pelo professor Chico, quanto as ações próprias hoje do FNDE e do MEC, são todas elas baseadas em ferramentas de TI. Por que isso? Porque nós queremos que cada secretário municipal de educação tenha um acesso direto com o FNDE. Esse acesso direto, ele tem que ser mediado em informações claras, objetivas e demonstráveis. Quando você faz esse relacionamento direto, por meio de sistemas, tudo fica registrado. Tudo fica transparente, tudo fica público. Todos têm acesso a esses sistemas nossos. Tanto o PAR quanto as nossas novas ações que envolvem o FNDE, estão todas elas direcionadas para a utilização de sistemas informatizados. Então, o PAR é feito todo ele em base em internet e ele estata uma série de processos que são também obrigações próprias nossas como gestores públicos, que é o dever de prestar contas, que é o dever de monitorar, que é o dever de informar tudo isso, tudo que é feito. Muitas vezes o secretário, o prefeito, e burocracia não é fácil, vocês sofrem isso como nós sofremos isso em Brasília, sejam os tribunais de contas de vocês, seja o Ministério Público, seja os órgãos legislativos, que cobram informações, que demandam. E, para isso, nós precisamos ter uma base informacional muito sólida. E, daí, essa base informacional que estarta os nossos processos, ela é o CIMEC. Então, todo município que solicita a construção de uma escola no PAR, que essa escola é aprovada pela FNDE, imediatamente essa escola vai para um sistema de monitoramento de obras. O que é isso? É o município prestando contas de como é que o recurso público está sendo investido. Olha, essa obra está evoluindo. Se essa obra evolui adequadamente, quando ela chega em 50%, o próprio FNDE, sem que o município solicita, o próprio FNDE já empenha o dinheiro do mobiliário e do equipamento. Isso nós entendemos que é fazer política pública. Política pública de forma transparente, de forma republicana. A demanda é justa, o pleito é necessário, o acompanhamento é regular, e este recurso está sendo alocado no momento adequado. Por que é importante manter todos esses sistemas informatizados preenchidos? Porque quando for prestar contas, tudo isso já estará transparente. Seguramente muitos aqui já receberam ofícios nossos lá do FNDE pedindo prestação de contas de 96, 97, 2004, 2001. Por quê? Porque nós não tínhamos estes sistemas todos alimentados. Então, manter esses sistemas alimentados, prestar contas dos recursos, manter as informações do CIOP, não são dados que serão consumidos pelo FNDE ou que vão gerar informação para o FNDE. São informações para todos nós. São informações para todos vocês, que hoje estão como secretários de educação, mas que amanhã poderão não estar mais secretários municipais de educação e uma ação qualquer de qualquer cidadão questionando como é que você geriu o recurso público federal no seu período que esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação. Se você não tiver isso alimentado, em sistema organizado, você não terá como prestar contas disso. Então, quando o FNDE faz isso, muitas vezes é tido como burocrático, excessivamente exigente, mas ele tem um objetivo de garantir a todos nós segurança, segurança nas ações que nós tomamos, tanto do FNDE quanto de vocês. O secretário que hoje alimenta o CIMEC todo de forma transparente, tem isso tudo, se amanhã ele não for secretário municipal de educação mais e se ele for chamado a prestar contas, a informação está toda lá. Não há o risco, como muitas vezes a gente ouvia, do secretário voltar à prefeitura, os documentos sumiram, ninguém achou o processo, pegou fogo no arquivo. E isso, infelizmente, era comum no nosso país. Eu vou fazer apenas mais alguns comentários, em especial, sobre algumas ações que nós fomos desenvolvendo, e aqui são ações especialmente no âmbito da assistência técnica, O FNDE foi se transformando nesses últimos anos num grande órgão para prestar serviços para os estados e municípios. Nós entendemos que isso tem um objetivo de facilitar a vida do gestor municipal, de responder a demandas que recorrentemente chegam ao FNDE e que partem dos gestores, dos secretários, dos prefeitos, de diretores de escola, buscando sempre soluções inovadoras que busquem responder a desafios próprios dos gestores. A Amazônia é um exemplo claro. Nós fizemos uma embarcação, os secretários todos nos questionaram, essa embarcação, a gasolina, não vai funcionar. Depois que ela foi feita, a lancha é fenomenal, é maravilhosa, é super rápida, ela tem um custo alto. O FNDE volta para a prancheta e apresenta hoje aqui uma lancha a diesel, muito mais econômica, muito mais vantajosa. Assim é a primeira edição dos ônibus. Nós fizemos a primeira edição dos ônibus, essa primeira edição. Muitos municípios, olha, aqui para a Amazônia ou para várias outras regiões do Brasil, precisa de um veículo 4x4. Vamos de novo para a linha de montagem, para a prancheta, para desenvolver um veículo 4x4. Assim foi com o desenvolvimento da metodologia inovadora das creches. E aqui eu quero me ater um pouco. É a primeira vez que a gente faz, em larga escala, uma solução que nos junta, que nos une a todos como compradores. Nós estamos dizendo que todos nós, secretários municipais, queremos adquirir 2 mil unidades de creche. Por que o FNDE fez isso? Porque havia e ainda há uma demanda gigantesca por parte de prefeitos, e eu recebo todo dia ligação. Empreiteira que abandonou a obra, licitação deserta, segunda licitação deserta, desvio de recurso, pagou a maior, empreiteira recebeu A, entregou B, etc, 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 etc. Não preciso aqui entrar em detalhes. O que o FNDE fez? Ao longo de dois anos, o FNDE estudou metodologias absolutamente adequadas. Não existe creche de plástico. Isso só existe na cabeça de quem não foi, como bom jornalista que deveria ter ido, visitar aquilo que estava escrevendo. Nós até indicamos que visitasse. É uma creche de concreto com revestimento, revestimento com revestimento em PVC, que o PVC nada mais é do que a tinta. A tinta também é plástico. Se o PVC é plástico, ninguém poderia colocar tinta, nós teremos que voltar para pintar com barro vermelho, para que aí, se não tivesse nada de plástico em uma unidade. Então, essas creches que estão sendo construídas, essas pró-infâncias, são metodologias absolutamente adequadas, tanto do ponto de vista de conforto térmico, quanto de conforto acústico, foram estudadas com profundidade com engenheiros de alta referência nacional, Instituto Falkenbauer, Inmetro, universidades. Nós não estamos fazendo nenhuma experiência, nenhuma experimentação com as nossas crianças. Quem já verificou as unidades que foram construídas, sabem disso. Agora, como todos nós sabemos, iniciar um processo desse, colocar um processo desse de pé, não é tarefa simples. Nós estamos fazendo mil, duas mil unidades, num curtíssimo espaço de tempo, num país de dimensões continentais como o nosso, em que para você chegar com material em determinadas regiões da Amazônia, você tem que sair com 60, 70 dias de antecedência. Isso não é simples, mas é somente com a convicção que nós temos e que a gente espera que vocês sejam nossos parceiros nisso, que esses benefícios serão todos benefícios para o sistema educacional. São benefícios para todos nós. Porque o dinheiro desviado de uma creche por um empreiteiro, é o dinheiro que faltou para a gente poder fazer outras ações. e nós não podemos ter isso como aceitável em desenvolvimento na educação. Nós já temos mais de 1.750 das nossas creches prontas. Nós temos essas empresas que venceram os certames nacionais fazendo a etapa inicial. Ela tem uma diferença e isso é importante dizer para todos. Na metodologia inovadora, você tem um iniciar de obra mais lento, mas você tem um ritmo que cresce exponencialmente. Por quê? Porque é um sistema semi-industrial. fazer as primeiras unidades é mais complicado, porque você tem que estabelecer canteiros, logísticas regionais, fornecedores. Quando você estabelece isso, que demora mais tempo, em cada região do Brasil é uma especificidade, depois você tem um crescimento exponencial. Isso aconteceu em Canoas, que a unidade demorou para começar, mas quando ela começou, em 90 dias, ela ficou de pé. Aconteceu em Aparecida de Goiânia, aconteceu em João Pessoa, está acontecendo em Fortaleza e em centenas de outros municípios. Mas essa solução é uma solução para a educação, não é uma solução para o FNDE. Não é para facilitar o controle, é o contrário, para facilitar a geração do benefício social, que é ter uma unidade de educação infantil atendendo crianças, que é esse o nosso objetivo. Ninguém aqui é secretário de obra, somos secretários de educação, o que a gente quer são as escolas, em absoluta condição de atendimento a todos. eu queria, para encerrar, sem entrar em detalhes, nós trouxemos, como todos os eventos da Undime, os nossos técnicos, nós temos uma linha de frente de técnicos ali, que são pessoas do atendimento institucional do FNDE, dado o absoluto número de programas que o FNDE gerencia, nós teríamos que trazer o FNDE para cá, para poder ter resposta para tudo o que vocês querem no tempo deste encontro. Mas, para cada área estratégica do FNDE, para a prestação de contas, para a área do par de obras, nós temos um técnico que conhece com profundidade o assunto, vamos estar aqui durante todos os dias do evento para atender aos secretários, e lá em Brasília, todas as demandas que nos chegam, é com absoluta transparência e objetividade que a gente busca fazer do FNDE, um órgão cada vez melhor, um órgão cada vez mais aberto a escutar, a ouvir, a compartilhar com os secretários municipais de educação, os desafios da educação brasileira. E é nessa situação, nessa condição que a gente se coloca. Nós, todos do FNDE, temos esse espírito de servidores públicos, de servir a uma causa maior, que é servir a educação brasileira. Obrigado. Obrigado. Gente, agradecer ao meu caputo, presidente do FNDE, pedir desculpas também, porque nós tivemos que fazer um ajuste do tempo, tivemos que pagar um tributo cronológico, isso é natural, porque ele é gestor, a gente também já está exercendo essa função aqui. Obrigado. e vamos para a nossa próxima palestra. Boa noite. Lembrando aqui, pessoal da Bahia de Todos os Santos, vamos acolher também a Santa Catarina, que é a Bahia de Todos os Santos e Santas. Um abraço. Obrigada ao Luiz Walter Lima e ao Romeu Caputo. Antes de dar continuidade às palestras, eu vou avisar para vocês sobre a Fundação SM, que amanhã ela realizará duas oficinas. As oficinas serão nos dias 28 e 29 pela manhã, e vão abordar a importância da leitura de textos poéticos e histórias rimadas na alfabetização, e sobre literatura infantil na escola e a formação de leitores. Os interessados deverão se inscrever no estande da Fundação SM logo pela manhã. A programação das oficinas está na pasta que vocês receberam quando se credenciar. Outro aviso importante é para quem teve as passagens emitidas pela Undine. Lembramos que devem entregar seu canhoto de embarque do trecho de vinda. Esse atendimento será feito sempre pela manhã, durante todos os dias do evento, no estande da agência de viagens, localizada na entrada do auditório. Para a devolução do trecho de retornos, lhe será entregue um envelope selado e endereçado. Ok? A ação educativa realizará na manhã da quinta-feira, dia 29, duas oficinas sobre os temas educação e relações raciais, e o uso dos indicadores da qualidade na educação infantil. Os interessados em participar devem comparecer ao estande da educação educativa. No credenciamento foram entregues os recibos das inscrições. Caso você ainda não tenha em mãos, por favor, procure o credenciamento do nosso fórum. Ok? O que é 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 Obrigado.